Música Preciso comer Meu pensamento é morder o pão Eu não consigo emagrecer E nem ficar maromba Minha barriga tá rir Poxa moça, você não vai comprar não? Volta aqui, vem fazer o cartão da loja Vem eu morrer Vem eu morrer A gente morrer Vem eu morrer Vem eu morrer O que é isso? O que é isso? Eu vou cair! Você vai me deixar caído! Machana, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sentindo? Será que minha mãe tá dormindo? Ô mãe, manhinha! O que foi, moleque? Deixa eu dormir! Para de me perturbar, sou! Para! Para de me perturbar, moleque! Toda pessoa tem cara de rica, tem cara de rica, né gente? Não adianta!